Ooooooooh! Eu não me perdi, vai! Você é a bandeira! Eu me perdi! Eu me perdi! Todos nós! Música 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 Dente em primatios até hoje em dia O homem da paz do que o acabo fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem que havia ainda foi destruído Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi Carol, curte Você vai morrer, e não vai pro céu Eu vou aprender, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu amo o homem verde Nascer na verdade inteira Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu amo o homem verde Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Na selva de terra Eu me perdi Eu me perdi Todos nós